E as pessoas com mais de 60 anos estão entre os brasileiros com maior disposição para viajar nos próximos meses. De acordo com o Ministério do Turismo, quase 60% dos idosos que disseram ter interesse em viajar preferem destinos nacionais. Os dados mostram ainda que esse público já responde por quase 18 milhões de viagens por ano no país. Os destinos preferidos são regiões serranas, praias tranquilas, áreas rurais e cidades com programação cultural.